Um Toque 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 Feito um louco aventureira vagar Eu não sei onde foi Quando foi que eu parei num lugar Só sei dizer Que eu parei De viajar Eu me cansei Meu coração Se apaixonou E que eu partisse Novamente Não me deixou Coisas que são do amor Coisas que são do amor Aventureira Do amor E que eu partisse Aqui Achei Achei Do amor Meu mundo Meu mundo Certo E que eu partisse E que eu partisse Alegre Alegre E eu partisse E eu partisse E ao cheiro Em gravar aquilo no meu pensamento E só me restou a recordação E no final do sonho, quando eu acordei Eu quase chorei Em gravar aquilo no meu pensamento E só me restou a recordação Eu tenho tanto amor para te dar E nunca, meu bem, vou te deixar Tu és o que eu sempre sonhei O amor que eu tanto quis serei Tanto amor eu tenho pra te dar também Tanto amor eu tenho pra te dar também A todo instante quero estar contigo Tu és meu mundo, meu abrigo Quero gritar ao mundo que sou feliz Sou feliz Sou feliz Tanto amor eu tenho pra te dar também Tanto amor eu tenho pra te dar também Eu tenho tanto amor para te dar E nunca, meu bem, vou te deixar Tu és o que eu sempre sonhei Tu és o que eu sempre sonhei Só me esqueça Tanto amor eu tenha Tanto amor eu tenho pra te dar também Tanto amor eu tenho pra te dar também Tanto amor eu tenho pra te dar também Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse amor Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Eu te amo, só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar É como um raio de luz Ai amor Doces palavras Quando estou Acariciando Tua pele Vejo o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do pé Se não Estás Quando dei em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor É como areia do mar Ai amor Dia claro Dia claro Sombra e sol Da minha vida Ai amor Fragil como um cristal Fragil como um cristal Forte como um trovão Fragil como um cristal Fragil como um cristal Se não Fragil como um cristal Estás Quando dei em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Eu tenho a vergonha De chorar Perto de mim Pois eu sou o seu Melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Sei que eu posso até Eu chorar contigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E o seu verdadeiro amor Sou eu Eu peço Eu peço a perdão Se ele Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você Pois você vai ver Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu 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 Seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E сем E deixe amor Que o tempo Não passe Pra nós Dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Abraça-me Não sei mais viver Pensa em você E deixa o amor e o tempo Não passe pra nós dois Abraça minha mão Nem a distância me fez desistir Sonho contigo até sem dormir Vejo seus olhos olhando nos meus Fica ao meu lado e jamais me diga adeus Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E deixa amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você Abraça-me amor Abraça-me amor Há quanto tempo, você já não está, mas dividindo as coisas comigo, é coisa de louco, me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça, coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Coisa de louco Coisa de louco, você não sai da minha cabeça, coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Coisa de louco No fliperano, a lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça, coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Coisa de louco, coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco. Coisa de louco, coisa de louco. Tudo ficou muito triste, vi meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos, que juntos vivemos um dia Só lhe resta recordar Parece que eu estou vendo você Sorrindo feliz ao meu lado Mas você está tão distante Que entre nós está tudo acabado Mas você está tão distante Que entre nós está tudo acabado Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos, que juntos vivemos um dia Só lhe resta recordar Por nada do mundo é um básico Te esquecer por um falamento 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento 60 minutos por hora 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento Por nada do mundo eu consigo Te esquecer por um falamento Sessenta minutos por hora Você vive em meu pensamento Sessenta minutos por hora Você vive em meu pensamento Sessenta minutos por hora Você vive em meu pensamento Queres tu saber Por quem mandou e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Vinha de mim de mais Vinha de mim de mais Queres tu saber Por quem mandou e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existe Que aqui um dia vai te ver Vinha de mim de mais 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 E com tudo estão juntos Mas volta um do ar que achando Será que hoje dá Eu sempre fico na vontade Você me impõe a castidade Deixe de lado a vaidade Vinha de mais Vamos pra cama Vamos pra cama É melhor de um do ar que achando É melhor de um mundo Há um tempo estamos juntos Você me impõe a castidade Você me impõe a castidade Mas não me deixa pulinar Até o corpo em minha cama Você me engana Frigida Este teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com este melodrama Vamos pra cama Vem, vamos lá 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 Baby vai partir no amanhã O que vou fazer Pra ela ficar Baby vai partir no amanhã O que posso fazer Ela não vai ficar Ela precisa ir, eu sei Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir enquanto Porque errei Quase me mata Se me disse não Oh, oh Ao amanhecer uma porta vai abrir E o caminho certo Pra ela seguir Baby vai levando os sonhos meus O que posso fazer Se ela partir Baby eu vou te encontrar Meu bem Não se preocupe amor Eu vou sempre te amar Eu sei Eu sei que tudo pode acontecer Mas é eu Eu tenho medo De perder você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não se preocupe amor perendo da tua vida E me助 reto Ahあ are you Eu vou te amar Eu vou te amar